Declaro aberta a sessão solene do colégio do órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça E de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo Junto com ele, os prefeitos de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba Nemos Domérez, Procurador-Geral de Justiça Vieto, 2021 O prefeito de Porto Alegre, da capital, junto com o prefeito de Serro Grande do Sul Que lhe prestigiou muito durante a sua campanha, principalmente no final Prefeito, hoje uma aposta importante para o estado do Rio Grande do Sul Primeiro, nosso abraço a Serro Grande do Sul Bom, sai um grande procurador, que é o nosso querido Dalazen O Marcelo já tinha sido também procurador-geral, retoma a essa função Acho que nós temos uma sintonia muito grande da prefeitura, são muitos temas comuns Acho que o Ministério Público tem tido ao longo do tempo um processo de colaboração importante De diálogo, de encontrar soluções para todos, especialmente para os que mais precisam E portanto nós estamos aqui em nome do povo de Porto Alegre para poder abraçar o que sai Que é um amigo Dalazen, abraçar o nosso Dornelis e desejar que a gente possa juntos Melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas Ah, não tem dúvida nenhuma Estamos aqui com o prefeito de Serro Grande do Sul que lhe prestigiou aqui Uma emoção muito grande de ter prestigiado no final, nos últimos 15 dias o prefeito de Porto Alegre Olha, a minha alegria foi tão grande que eu fiquei dois dias sem dormir De felicidade em poder botar um prefeito de verdade dentro da grande Porto Alegre E também ele nos agradecendo a nossa cidade de Serro Grande do Sul Que ela é pequenininha, mas ela é grande de coração, meu prefeito Mas tem uma alma grande E tem uma alma grande E tem um prefeito extraordinário Muito obrigado, muito obrigado O prefeito estava me contando aqui em Oca, que o senhor é a inspiração dele como prefeito 100% Que bom, tio O prefeito tem que prefeiturar, né prefeito? Com certeza, a gente está fazendo uma... Não tem que inventar rodas Tem que trabalhar, tem que entregar É o que nós estamos fazendo, tá? Então é isso aí, muito obrigado por tudo aí Nesta índia injusta rei Sirvam nossas façanhas Nem modelo a toda terra Nem modelo a toda terra Sirvam nossas façanhas Nem modelo a toda terra Amém